Olá aluno, bem-vindo à disciplina de metodologia de ensino de química do curso de complementação pedagógica. Meu nome é Larissa, sou formada em química pelo IFES, tenho mestrado em educação em ciências e matemática também pelo IFES e atualmente faço doutorado em educação em ciências e saúde na UFRJ. Sou professora de química do IFES Campus Piuma. A formação e complementação pedagógica lhe permitirá atuar como docente. Dessa forma, a disciplina de metodologia de ensino de química é de fundamental importância em sua formação, pois você aprenderá sobre as atuais necessidades do ensino de ciências. O novo papel do professor irá se deparar com diversas metodologias de ensino, que poderão ser utilizadas por você, tornando suas aulas mais atrativas e dinâmicas. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como referência textos base e atuais de cada área. Mas lembrem-se, a leitura não deve se limitar a apenas esses textos. Eles são textos para iniciar a discussão. Teremos atividades avaliativas nas diversas semanas da disciplina e sua dedicação fará toda a diferença. Estaremos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que surgirem no decorrer da disciplina. Fique à vontade para perguntar. Também é muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço a todos vocês! Tchau! Tchau! Tchau!